E o Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve ou fim Passe o tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze Veio a fraquejar Foi preso, traficando, droga Procurada, melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que se arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve ou fim Passe o tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze Veio a fraquejar Foi preso, traficando, droga Procurada, melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que se arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve ou fim Espero que seja breve ou fim Passe o tempo ruim Pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer E aí, que funk sano? Pra mim tu é o mais fim Cadana Mysterio Cadana Cadana